Fala galera, tô de volta aqui trazendo pra vocês uma forma muito top de ganhar dinheiro na internet Eu tô falando meio enrolado, tô com a cara meio inchada aí porque eu fiz uma cirurgia na boca esses dias E até precisei ficar parado alguns dias aí, mas tô de volta aí, tô falando até meio enrolado Mas vai dar pra fazer o vídeo aqui certinho e mostrar pra vocês como ganhar dinheiro Nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma plataforma que você ganha dinheiro de forma simples e prática Vou explicar os detalhes de como que você vai ganhar esse dinheiro O saque é feito via Pix, paga no mesmo dia, eu vou deixar do lado aí algumas provas de pagamento De saques que eu fiz, no canal do Telegram eu publico lá as provas de pagamento Então cada plataforma que me paga, eu jogo lá no canal do Telegram a prova de pagamento O link da plataforma e o link do vídeo referente àquela plataforma Então se você ficar lá no canal do Telegram, que é gratuito você fazer parte Eu vou mostrar onde tá os links e tudo mais, lá você vai ficar sabendo de todas as novidades Quando lança uma plataforma eu coloco lá Toda vez que a plataforma paga eu coloco Segundo uma plataforma, por acaso, via deixar de pagar Eu também publico lá no canal do Telegram É lógico que eu aviso aqui no YouTube Mas lá no canal do Telegram eu aviso lá o tempo todo, entendeu? Então pra você ter um contato mais direto, entra lá que é gratuito Vou explicar onde tá o link Beleza, eu vou ganhar um dinheiro aqui, vou sacar também Vou mostrar a prova de pagamento desse vídeo Essa aqui é uma plataforma que você ganha dinheiro muito simples Você não vai gastar mais que 10 minutos por dia Mas é importante que você atente a alguns detalhes que eu vou explicar aqui nesse vídeo E pra isso eu peço que você fique no vídeo até o final Se você já resolver sair na metade do vídeo sem as informações adequadas Me desculpa, mas o problema é seu Aí se você fizer errado, você não ganha dinheiro Não adianta vir depois reclamar Fica no vídeo todo até o final que eu vou explicar como que você vai fazer Bora lá então pra plataforma Eu já mostrei aqui essa plataforma algumas vezes já E mostrei como que você faz pra ganhar dinheiro Qual que é o intuito aqui de eu mostrar essa plataforma? É mostrar mais uma forma de ganhar dinheiro É uma plataforma que hoje ela está pagando direitinho, tá? Já tem uns 6 meses que ela está pagando Mas é um tio de plataforma que vai chegar uma hora que ela vai parar de pagar Mas existem alguns detalhes que eu vou explicar pra vocês Ok, primeira coisa quando você fizer o cadastro na plataforma Você tem que vir aqui em recarregar Como é uma plataforma que requer investimento Esse vídeo que não é uma recomendação Então é o seguinte Se você fizer, faça por sua conta de risco Eu fiz por minha conta de risco Eu vou explicar o que eu fiz Aqui tem depósito de 31, 51, 201, 2.000 e 4.999 Ok, se você escolher um valor aqui, por exemplo, de 200 Você escolhe aqui a opção, depois clica em recarregar E aí ele já vai carregar a página e aparecer um QR Code Nesse QR Code você escaneia com o seu aplicativo do banco Ou copia o código Pix e cola e faz o pagamento cá instantânea na plataforma Lembrando que é um investimento Esses valores aqui pré-determinados Eles vão de acordo com o nível de VIP Se você aqui, ó, deposita 31 reais Você entra no VIP 1 Que é 2% de comissão em cada clique que você fizer Então se apareceu ali um clique de 10 reais Você ganha 2%, que é 2 reais, entendeu? E aí você tem direito aqui a 10 cliques No VIP 2, que são 51 reais Você já tem direito a 20 cliques A comissão é 2%, talvez que você já ganhe o dobro do VIP 1, tá? No VIP 3 você tem direito a 30 cliques E aí você já ganha 4% Então além de você ganhar aqui o dobro do VIP 1 Você ainda ganha o dobro do VIP 1 e do VIP 2 Porque não é só 2% de comissão, é 4% O que significa? No VIP 1 você ganha 10 reais O que significa que no VIP 1 se aparecer lá de 10 reais você ganha 2 Aqui no VIP 3 você ganha 4 reais Então são 4%, entendeu? E no VIP 4, que o valor é de 2 mil Que foi o que eu fiz aqui A comissão já é 6% E tem direito a 40 cliques Então perceba que de acordo com o valor que você deposita Você entra no nível de VIP Colocou 31, tem direito a 10 cliques e 2% de comissão No nível 4, que vai do VIP 1 até o VIP 4 O 4 são 6% de comissão e tem direito a 40 cliques Agora, muita gente pergunta Sabe, se eu fizer o depósito aqui, por exemplo, de 200 201 aqui é VIP 3 Amanhã também eu vou ser VIP 3? É o seguinte O valor que está na sua conta é o que vai contar Então se você depositou 201 Você entra para VIP 3 Ganhou dinheiro e sacou só o lucro e ficou com 201 Amanhã você continua sendo VIP 3 Se você sacou o valor todo Aí você volta para VIP 1, entendeu? E aí o que você depositar Aí dependendo do valor que você depositar Aí você vai ganhar o VIP, tá? Então é sempre assim que funciona Com o valor já aqui na plataforma Você clica recebendo ordens E veja aqui que eu estou com 20 cliques Mas por que não 40? Eu falei que VIP 4 é 40 Por quê? Porque eu já fiz 20 cliques hoje, entendeu? Então sobrou só 20, tá? Então, para mostrar a você Você clica aqui em automático Então, aí vai aparecer aqui uma ordem Apareceu uma ordem aqui Então veja que ela tem um valor de R$12 Você recebe R$72, né? Que é 6% Então retorno total R$12,72 Esses valores você não precisa preocupar Você só tem que ver aqui o retorno Só você clicar em enviar E veja que o retorno já volta para você Aqui, ó E aqui é o valor que eu ganhei diário Então o valor já voltou aqui Depois basta eu repetir o mesmo procedimento Eu clico aqui em automático Se eu quiser mais rápido Eu clico aqui na pressa Ele já aparece a ordem, ó E veja que essa aqui tem um valor maior De R$3,30 Simples Só isso que você vai fazer Então enquanto eu vou fazer nos cliques aqui Eu vou responder também uma pergunta É o seguinte Muita gente, às vezes, deposita ali R$31 Colocou R$31 Aí vai aparecer ordem de R$4 De R$5 Normal E, às vezes, aparece uma ordem Acima do valor que você tem Se esse tipo de coisa acontecer Aí a plataforma pede para você fazer um depósito Para você chegar ao valor daquela ordem Sabe o que você aconselha? Eu aconselho a não depositar Eu aconselho a largar, criar outra conta Fazer alguma coisa Por que isso, tá? Porque esse tipo de plataforma Veja aqui que o ganho é muito Para você trabalhar pouco A gente sabe que isso é ilusório Entendeu? Não existe A gente sabe que esse tipo de plataforma aqui Ela começa pagando hoje E daqui a um tempo Ela simplesmente some e para de pagar Ah, sabe? Se ela é perigosa, por que você está trazendo? É o seguinte Eu estou trazendo a plataforma Porque enquanto ela está pagando É uma forma de você ganhar dinheiro E como que você vai fazer Para não perder dinheiro Caso a plataforma suma? Por exemplo, aqui, ó Vou explicar como eu fiz Eu fiz um depósito Fiz um depósito lá de 2 mil E ganhei tantos reais Eu vou e saco o valor todo Recebo ele todo na minha cota No outro dia Eu pego só o lucro que eu tive E deposito na plataforma E aí eu ganho Obviamente que eu vou ganhar um valor menor Mas eu vou estar trabalhando só com o meu lucro E aí eu faço o saque de novo Dele total Sempre faço o saque total, tá? Então, no outro dia Eu trabalho somente com lucro Então o que acontece? Assim que eu juntei um lucro Igual esses 2 mil aqui Que está aqui Esse é só de lucro Então o que eu investi na plataforma Eu já recuperei Então se a plataforma deixar de pagar Eu não perco nada Porque eu estou trabalhando somente com o lucro Tá bom? Então, da mesma forma aqui Se você depositar só o seu lucro Você vai trabalhar com lucro Porque a plataforma deixou de pagar Pronto Não fique na ganância Querendo depositar 2 mil, 3 mil, 5 mil ali Pegar o dinheiro da sua compra do mês Não faça isso, tá pessoal? Que isso aí é irresponsabilidade Enquanto eu estou falando com vocês Eu estou aqui fazendo as ordens aqui Vou compartilhar Que eu já estou faltando 9 Eu já ganhei aqui um valor, tá? No início também que eu reparei Quando você cadastra na plataforma Os valores são maiores que você ganha Viu? Um tempo é dar uma diminuída Mas, poxa Você ganhar aqui 50 reais Você ficar 10 minutos clicando Eu acho muito top, né? Então, eu acho muito bom Então, isso aqui que eu respondi São as principais perguntas, viu? E acontece também de aparecer Ordem inacabada Se aparecer ordem inacabada Já tem vídeo no canal Explicando como é que é Lá no canal Telegram Eu também coloquei um vídeo lá Se aparecer ordem inacabada Por exemplo, você vai clicar aqui Enviar Aparece a ordem inacabada Essa ordem Significa que você começou a fazer ela E não terminou E aí ela vai vir aqui para baixo Basta você clicar aqui Nesse símbolo aqui Que vai aparecer todas as ordens Que você fez E vai ter uma lá pendente Aí você clica em cima dela E finaliza ela, tá? Então, esse é um errinho que acontece Às vezes dá um bugzinho Um pique aí na internet Mas isso aí acontece mesmo Então, eu descobri esse método Muita gente estava passando Um aperto com isso Eu descobri e fiz Então, aqui ó Falta 5 Eu vou finalizar elas aqui Já volto assim que finalizar Bom, estou finalizando aqui Essa é a última Está até engraçada a minha voz aqui Do jeito que eu estou falando Meio enrolado Mas foi por causa da cirurgia, tá galera? Estou recuperando Beleza, finalizei Vamos ver que agora Eu ganhei um saldo aqui Beleza, eu ganhei um saldo Hoje não foi muita coisa Por quê? Porque eu já havia feito 20 ordens E eu fiz aí com VIP 2, né? Então, o lucro foi menor Então, eu fiz só 20 agora Então, eu ganhei um lucro aí Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse bonequinho Clico agora em retirada Eu vou sacar aqui Um valor de 500 reais Aqui eu tenho que preencher Com os dados do Pix Você tem que preencher corretamente Pelo amor de Deus, tá pessoal? Não preenche errado, não Vou colocar a senha E clicar retira imediatamente Pronto Já realizei o saque aqui com sucesso Agora, só esperar cair na conta Normalmente, cai de 5 minutos A 24 horas, viu? Às vezes cai no mesmo dia Às vezes cai no outro dia 9 e pouco da manhã Só você aguardar até 24 horas Então, o que acontece? Eu vou mostrar aqui pra vocês também Uma outra plataforma Que eu tô ganhando dinheiro Enquanto isso, eu espero O pagamento cair Essa outra plataforma Eu utilizo ela todos os dias também E ganho em média A 100, 150 reais Todos os dias Então, eu vou compartilhar ela aqui Ó, na hora que eu falei Que já compartilhou Eu já recebi o pagamento aqui, olha Puxa, não levou nem 5 minutos Vou deixar aí a prova de pagamento Deixar o print aí pra vocês verem Valor de 500 reais O legal é que não tem nenhum desconto Top demais, né pessoal? Muito bom mesmo Então, a plataforma continua pagando Direitinho, certinho Mas façam com responsabilidade E com cautela, tá? Vou mostrar aqui a outra plataforma Depois o link pra você cadastrar Tudo certinho Essa aqui, pessoal É uma plataforma que eu uso Todos os dias, viu? Eu publico lá no canal do Telegram Como que é meu dia a dia Também no CosTV Então, vamos lá Vamos sem enrolação Já vamos iniciar aqui Eu tenho que escolher um desses quadrinhos Eu vou escolher um encontro e um cadeado O intuito é encontrar um diamante Eu tenho que encontrar um diamante Então, pra isso, eu tento de novo Ó, encontrei um diamante Eu vou fazer o saque Vocês vão ver o meu saldo somando aqui em cima Ok? É o seguinte Se eu começar aqui com, por exemplo, 10 centavos E encontrar um diamante Eu só faço o saque E continuo com os 10 centavos Se eu aqui encontrar um cadeado Eu tento novamente Só que com o dobro do valor Então, olha Eu encontrei um cadeado Eu tô fazendo com 30 reais Então, agora eu dobro o valor E tento novamente Se eu encontrar um cadeado Mesma coisa Eu dobro o valor E tento novamente Ok? Então, olha Encontrei outro Vamos lá mais uma vez Ó, vamos tentar Agora eu encontrei um diamante Agora eu vou sacar E vejo meu saldo lá em cima Esse aqui é o saldo que eu tava Tá? Então, menos o saldo atual De 5.641,14 Eu ganhei 212,07 reais Como hoje eu já gravei um vídeo Dessa plataforma Já publiquei no canal do Telegram Eu ganhei mais ou menos 130 Então, hoje aqui foi mais de 200 Quase 250 reais Que eu já ganhei nessa plataforma Muito boa Links pra você cadastrar No primeiro comentário fixado Primeiro é o link do canal do Telegram Segundo é o link do App1 Que é a plataforma lá Que eu fiz o saque de 500 reais Tá aí a prova de pagamento Depois tá escrito App2 Que é essa plataforma aqui Que eu ganhei os 212 reais Todas elas pagam certinho Entra pro canal do Telegram Que lá você vai ver Todas as provas de pagamento Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá? Eu espero aqui que esse vídeo Que tenha ficado bom Que você tenha entendido Não tenha falado muito enrolado, né? Mas eu tô melhorando E já 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 tô fazendo Vídeos melhores aí Beleza, pessoal? Qualquer dúvida Coloca nos comentários Um abraço E falou E falou